Sub-Zero não é nada confiável, ele mostrou que tem palavra, ele só criou os alicerces da traição. Sub-Zero não é nada confiável, ele só criou os alicerces da traição. Sub-Zero não é nada confiável, ele só criou os alicerces da traição. Sub-Zero não é nada confiável, ele só criou os alicerces da traição. Sub-Zero não é nada confiável, ele só criou os alicerces da traição. Sub-Zero não confiável, ele só criou os alicerces da traição. A CIDADE NO BRASIL